Faaaaaaaaaaaaaaaaaala �*** Faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalla povo eu sou o Jean e vocês estão no Convido os Jogos Hoje para a última parte do怎麼樣 de game Chegamos ao fim triste, mas ao mesmo tempo, feliz com o resultado Espero que vocês também tenham gostado de participar dessa saga aqui comigo porque eu fiquei feliz de refazer meu Top 100. Dá trabalho? Dá trabalho? Não gosto na hora de fazer? Não gosto, mas aqui de gravar eu gosto. Então, já deixando aquele recado pra você que tá me acompanhando aí, deixa o likeão, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e no final do vídeo deixa um comentário falando o que você achou desse Top 100 como um todo e dessa parte aqui também, desses 10 últimos, os 10 melhores jogos na minha humilde opinião. E já deixo um recado se eu falar alguma bobagem, algum palavrão, alguma besteira por aqui o vídeo não é recomendado para menores de 18 anos. Então, se você tem menos de 18 anos ou tá assistindo com seu filho ou uma criança esteja avisado! O que foi isso? Não sei também não, doideira. Feliz! Top 10 aqui no final. Tá maluco? Antes de falar meu número 10, eu quero fazer uma menção aqui o Oconcur do meu Top 100. Eu removi ele do meu Top 100 e já dando spoiler, era o meu Top 1 do Top 100 antigo. Deixei ele como Oconcur. Por quê? Porque desde o meu Top 100 até hoje eu não joguei de novo. Então eu falei assim, é o melhor jogo que eu já joguei? É o melhor jogo que eu já joguei. Mas eu vou tirar ele porque, cara, deixei ele aqui, vou citar ele como Oconcur. Estou falando do Android Netrunner para quem não pegou ainda. Então o Android Netrunner não vai estar aqui nos 10, mas ele é o meu Oconcur. Ele é o meu santo graal. Como é que é o ditado? Medo de perder? Tira a vontade de ganhar? Não, não. Tem nada disso. Acabou, quem não vai jogar? Vamos. Mas é isso. Então, ó, gente, Android Netrunner não estará aqui, mas, assim, é ainda o meu melhor jogo. Mas deixei ele como ali. Não tem disputa com ele, entendeu? Então ele está ali. E agora vamos entrar no número 10, no meu Top 10. Eu vou começar falando dele um jogo que chegou e ganhou meu coração demais. Eu estou falando de Glory to Home. Um jogo fantástico envolvido em polêmicas de seu reprinte aí onde nunca verá a luz do sol novamente. Nunca é pesado. Vamos torcer para que um dia tudo ocorra bem e saia mais um Glory to Home aí. Cara, Glory to Home é um jogo que como mecânica eu adoro, que é a de seguir a ação. Então, no jogo, né, é um jogo basicamente feito de cartas e cada jogador tem o seu tabuleirinho individual ali onde ele vai colocar essas cartas. No seu turno, você escolhe uma carta para jogar e todo mundo que tiver aquela mesma carta ali pode seguir a sua ação ou tiver clientela. Você desce a carta como recurso, você desce a carta como clientela, aí cada carta tem um efeito diferente, né, de acordo com a cor e o tipo dela. Você tem o legionário, você tem o mercador, artesão, várias ali, cada um faz alguma coisa dentro do jogo. Então, você vai puxar essa ação e todo mundo pode seguir essa ação e você vai aumentando ali o seu pool de coisas, né, seja mercadoria, seja mercadoria no cofre, seja influência na parte de cima, seja fazendo uma construção, você pode pegar essa carta e essa mesma. A carta, ela serve para isso tudo, tá, gente? Ela pode vir com mercadoria, ela pode ir para o cofre, crof é foda. ela pode ir para o cofre, ela pode ser uma influência, ela pode ser uma clientela ou também pode ser uma construção. Quando você pega a construção, você pega a base dessa construção, coloca ela por cima e vai juntar os recursos para poder construir ela. Então, uma carta tem várias funções. Então, é um jogo fantástico, tem muita interação entre os jogadores porque você tem cartas que influenciam direto o outro jogador, você tem um legionário onde você vai pedir recursos para os seus vizinhos e eles vão ter que te dar aquele recurso se eles tiverem. Então, você tem muita coisa, muita interação e é fantástico. É muita carta, muita interação diferente, muita habilidade que até hoje eu já joguei várias vezes e até hoje eu nem vi essas cartas. Então, é muito foda, fantástico, God to Home, meu número 10. Foda, foda, foda. Número 9, eu vou falar dele, não tem como esse jogo não tentar no meu top 10. o tanto que a gente joga, o tanto que eu apareço na explicação de regras desse jogo não está escrito. Estou falando de Marvel Knight, de X-Men United, as caixas, aí está englobando tudo ali, tá? É fantástico que esse jogo proporciona de diversão. É um jogo cooperativo com os heróis da Marvel que você joga ali e você se sente realmente numa equipe. Cada jogador vai ter um herói e vai lutar com um vilão diferente. E o legal do Marvel Knight, do sistema United como um todo, é que você mudou o vilão, você mudou o jogo. Basicamente é isso, cada vilão tem uma regra diferente onde você vai ter que fazer coisas diferentes para derrotá-lo. Então, tem muita rejogabilidade, tem muita caixa, tem que gastar muito dinheiro, tem que gastar muito dinheiro, tem muita caixa. Mas é isso, cara. Infelizmente é isso, mas é um jogaço. Foda demais. Recomendo para você o X-Men United como base. Porque o Marvel Knight é bem fácil. Depois que você pega a manhãzinha dele ali, você joga ele o X-Men United a caixa base já é um pouquinho mais difícil, tá? Jogão. Tem diversos vídeos aqui no Clube View. Então, acompanha lá. Mas assim, foda. Muito bom. Meu número 8, tá subindo o degraus aqui. Eu vou falar dele. Um dos melhores jogos de alocação de trabalhadores já feito. Aí, diretor, fica orgulhoso do seu menino. Russian Rainroads. Jogaço, jogaço, jogaço. Jogo do trenzinho, mas não do trenzinho, porque você tá fazendo a trilha dele ali, né? Os trilhos. E Russian Rainroads é um jogo de alocação dos trabalhadores, onde os jogadores estão expandindo as trilhas férreas ali, as linhas férreas pro seu trenzinho andar e pegar mais pontos de vitória. É um jogo que tem algumas aberturas, algumas aberturas boas, outras nem tanto. Você tem que se adaptar de acordo com os engenheiros que vêm. É um jogo com eurozão da melhor qualidade, muito, muito estratégico, muito, muito apertado. Então, foda demais. Russian Rainroads, meu número oito. Muito, muito bom. Tem no BGA. Joga no BGA, porque o físico dá muito trabalho. O BGA calcula a pontuação muito mais rápido, muito mais legal. E meu número sete, eu vou falar dele. O Kermesse do Pai do Thor. Outro jogo de alocação dos trabalhadores. E pelo que eu tô vendo aqui, é, dentre o resto aqui, é o último de alocação dos trabalhadores. Então, pra mim, é o melhor de alocação dos trabalhadores. Coladinho com o Russian, disputando ali, ó. A quantidade que eu jogar, mas provavelmente um passa o outro, ou vira e mexe, ou empata, coisa linda, colisão de alocação dos trabalhadores. Fantástico. Eu metaforei aqui agora. Banquete ou jeans, alocação dos trabalhadores, um dos jogadores ali, são meio que, sei lá, uma tribo, né, nórdica, e tão ali pescando, caçando, fazendo explorações. Ele tem uma estratégia mais, é, digamos assim, a primeira vista, que é a exploração, mas depois você tem as ilhas. É um jogo que ele, ele tem uma curva de aprendizado, assim, muito grande. Quanto mais você joga, mais você aprende e consegue fazer outras estratégias através dele. Porque ele tem tetris no seu tabuleirinho, que você vai colocando, porque você recebe um tabuleirinho individual que é cheio de pôr negativo. E ele, você vai coletando coisas, né, recursos, fazendo objetos, pegando objetos e vai tapando esses negativos ali à medida que você vai jogando. Então é um jogo fantástico, muito, muito bom. Você pega vacas e aí com duas vacas você reproduz, porco, mesma coisa. Então assim, é muito bom, é fantástico. Kermesse do Pai do Tormeo, número 7, mais do que merecido. E citando aqui, número 6, eu vou falar dele. The Lord of the Rings, The Card Game, o Core Revisado, que é o que saiu mais novo aí. Antes, no meu Top 100 passado, estava a versão antiga, mas é um jogo para dois jogadores, cooperativo, no universo de Senhor dos Anéis. Os jogadores vão montar deck, ele é um LCG, vão montar deck, vão enfrentar cenários, e é muito difícil. Esse é o diferencial do LCG do Senhor dos Anéis, que é muito difícil. Então, meu número 6, não tem como ser, eu sou fã demais de Tolkien, de universo de Senhor dos Anéis, então tudo que tem no Senhor dos Anéis, eu vou atrás para conhecer e esse não foi diferente e me cativou muito desde a sua primeira versão, tá? Muito, muito bom. Meu número 5, eu vou falar outro cooperativo e esse, esse é fantástico, tá? Robson Cruzoé, foda, 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 esse é um eurozão de gerenciamento de recursos, onde os jogadores estão tentando sobreviver em uma ilha ali, eles estão na ilha deserta, estão ali os jogadores, tem que fazer fogueira, tem que aumentar a paliçada do acampamento, preparar o acampamento, mover o acampamento, pescar, caçar, arrumar arma e tudo mais, e nisso o tempo vem, derruba a paliçada, passa fome, arruma doença, cara, é fantástico. E ele tem cenários, né, que mudam aí, o cenário inicial basicamente é isso, você tem que juntar madeira e fazer uma fogueira gigantesca pra que alguém veja vocês, né, mas tem outros cenários, tem cenário de vulcão na expansão, tem cenário dos canibais, é fantástico. Esse aí é um eurozão temático. O pessoal fala, ah, o tema tá ali colado com o cuspe, cara, Robson Crusoe é a prova contra isso. Muito, muito fome. Número 4. Número 4, eu vou falar de um jogo pra dois jogadores também, e esse provavelmente do meu top 100 aqui, é o jogo que eu mais queria jogar de novo, que é Space Hook. Eu vou falar da quarta edição, porque foi a única que eu joguei, é um jogo de dois, onde os jogadores estão jogando ali, é um jogo meio que do Alien, assim, né? Um jogador são os Space Marines, mais ambientado no universo do Space Hook aí, então um jogador controla uma equipe de Space Marines, e o outro jogador controla os Genstealer, se eu não me engano é essa a palavra, que é como se fosse os monstros, os aliens ali, né? E o legal dele é que o jogador que tá jogando com os Space Marines, ele pode fazer a sua equipe, porque tem vários Space Marines com características diferentes, com coisas diferentes que ele vai usar em combate, ou mesmo pra ver, né? Através do mapa. O Genstealer vai jogar de forma totalmente diferente também, ele é um jogo bem assimétrico, e eu já falei isso várias vezes, mas o diferencial dele é que o Genstealer vai colocando um tokenzinho de como se fosse um BIP, né? Que é um sensor de movimento, e aí o de calor, né? Os Space Marines, eles não sabem quantos Genstealer tem ali, só que quando ele entra na linha de visão que o token vira, e aí você sabe. Tem várias missões, em vários cenários que vai abrindo ao longo do jogo, fantástico, Space Hulk, quarta edição, minha quarta posição. E agora, no pódium do meu top 100, meu terceiro melhor jogo da vida, eu vou falar disso aqui, não sei se está pegando, mas dessa coleção maravilhosa aqui. Não tem como, Arkham Horror LCG, chegou chegando no meu coração, terceiro lugar no meu top 100, fantástico, esse jogo é muito bom, é, cara, é muito imersivo, ah, é um jogo de cartas, cara, e é imersivo, é um jogo cooperativo de cartas, onde você vai construindo o cenário ali, e é totalmente imersivo, ele te prende, a gente fez vários vídeos aqui, praticamente, de todas as expansões ali, que estão ali atrás, que foram lançadas aqui, a gente tem vídeo, e é fantástico, recomendo demais, se você gosta de um dungeon crawler, não tem como, isso aqui é a pedida, tá, Arkham Horror LCG, é muito foda, é imersivo, te prende, as campanhas te deixam com vontade de jogar de novo, então, é fantástico, não tem como, para quem gosta de contos Lovecraftianos, é o melhor que tem, é isso, Dali, medalha de prata, vou deixar o diretor aqui, com orgulho agora, orgulho do seu menino, por quê? Eu escolhi um, dentre os quatro, que existem, desse universo, e eu vou falar de Terra Mística, Age of Innovation, por que eu escolhi ele? Por que eu estou falando que eu escolhi ele? Porque tem o Terra Mística, tem o Gaia, e tem o Terra Nova, todos, eu gosto muito, o Terra Mística é o que eu menos gosto, entre esses quatro, mas ainda gosto muito, só que o Age of Innovation, eu fiquei encantado, com o setup do jogo, porque no setup, você já, cara, você já tem decisões fantásticas, assim, nele, ele é uma evolução do Terra Mística, ele pega o Terra Mística, e evolui ele, porque ele mantém 70% do que tem no Terra Mística, mas acrescenta diversas outras coisas, como as inovações, esse setup diferenciado, porque agora você, no setup, você escolhe facção, você escolhe fortaleza, você escolhe tabuleiro de terreno, só isso aí, cara, já dá, não sei quantas mil combinações diferentes dentro do jogo, então, é um eurozão denso, é um eurozão que você vai pensar muito, mas vale, cada minuto, a partir dali, então, Terra Mística, Age of Innovation, Minha Medalha de Prata, fantástico, a Grock está trazendo, vai chegar aí, em breve, então, quando chegar, cara, se tiver a oportunidade de jogar, jogue, porque é fantástico. Meu número um, não é segredo, para ninguém que acompanha esse canal, há muito tempo, seria, Android Nightrunner, mas saiu, então, ficou ele, Twilight, o povo gosta do meu Twilight, Twilight, Twilight Imperium, quarta edição, o jogo evento, o jogo que, cara, você joga seis horas, e não vê o tempo passar, como eu disse, quando eu falei do Eclipse, é um jogo espacial, é uma facção, está querendo se expandir, ao longo do, do espaço ali, controlar planetas, controlar, Necatol Rex, que é o planeta central, cada facção, tem uma habilidade, extremamente diferente, uma árvore de, naves, bem diferentes, que é as tecnologias, das naves, que você vai adquirindo, então assim, é fantástico, e é um jogo, que tem a mecânica, que eu adoro também, que é a de seguir a ação, ou seja, um jogador escolhe uma ação, e todo mundo vai fazer, aquela mesma ação, com coisas menores, digamos assim, com bônus a menos, e é fantástico, é muito legal, o pré-partida, de Twilight Imperial, onde todo mundo, já começa a falar, ah, vamos fazer um sorteio, ah, ver vídeo, para relembrar as regras, então assim, ele já começa, muito antes, a preparação, então assim, é um jogo fantástico, tem gameplay no Covil, eu acho que é o único vídeo, brasileiro, ou alguém mais já fez? Hoje em dia tem, hoje em dia tem, mas a gente foi o primeiro, isso que importa, então, jogão, medalha de ouro, mais do que merecida, para Twilight Imperial, quarta edição, e acabou, 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 caô, o Jean chegou, o Jean chegou, acabou, caô, me desvirtuei aqui gente, queria agradecer a vocês, que estiveram nessa saga, toda aqui comigo, queria pedir desculpas, se de alguma maneira, eu deixei você triste, com alguma posição, repetindo, rança teutônica, queria pedir desculpas, mas acontece, é 100 jogos, eu já joguei mais de mil jogos, não é difícil, a gente se perde, nesse mar de jogos, é difícil, é difícil, não repetir no Excel, né, não é difícil, não tem como, diretor, não precisa falar isso, não precisa falar as verdades, deixa eu me defender aqui, você me defende, né, diretor? Defendo, foi só um pensamento aqui, pensamento intrusivo, intrusora, 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 então gente, queria agradecer a todo mundo que acompanhou, deixa o comentário, deixa o like, reforçando aqui, eu acho que, não falei, mas eu vou falar agora, se você, tá querendo comprar jogo de tabuleiro, você tá querendo comprar, não, você tá querendo comprar lá, na Play Easy, o lar dos board games, tá vendo, diretor? A gente tarda, mas nunca falha, e o selo? O lar dos board games, eu falei no outro? Não! Cara, é muito bom, selo é lindo, nessa aqui vai pra Marvel United, não tem como, o jogo é muito bonito, miniaturas belíssimas, produção muito foda, Marvel United, é o Dali, então gente, obrigado mesmo de coração, daqui dois, três anos, a gente volta com outro top 100, é o Dali, tamo junto, demais, coisa linda, muito obrigado, deixa um comentário, Dali, 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 Dali. Say bye, 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 peguei o musiquinho do, do Deadpool, do Deadpool.